Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é Padawan, eu não estou muito centralizado nessa câmera aqui que eu mudei de posição agora, sim, tá ok, tá ok É o seguinte galera, estamos jogando aqui Fortnite, eu quero mostrar pra vocês aqui onde estão as localizações das moedas nessa quinta semana de Fortnite Vai entrar sexta amanhã, eu quero mostrar pra vocês onde está quinta, então eu vou mostrar aqui nesse vídeo onde estão as três moedas, uma dourada e duas roxas, tá bom? Então tá bom, vamos lá, a roxa tá aqui, deixa eu ver se eu não me engano, peraí, peraí, a gente tá aqui, coordenada B1, você vai cair na coordenada B1, tá aqui dentro do caminhão, ó, que loucura, dentro do caminhão Pegou, show de bola, já ganhou 15 pau de XP, 15, 15, bom, agora eu vou mostrar pra vocês onde estão as duas roxas, tá, quando chegar próximo eu vejo aqui Vamos lá galera, é o seguinte, estamos chegando aqui, ó, a alta coordenada, ela fica aqui, ó, D3, tá, eu não sei exatamente onde é não, mas eu sei que é por aqui D3, fica a primeira moeda roxa dessa quinta semana, tá, ali, tá ali, ó, D3, show de bola, vamos aqui D3, vamos pegar ela aqui, ó Marquei bem na posição mais ou menos certinha mesmo, só pegar a primeira moeda roxa Pegamos, show, eu não consigo pegar todas as pequenininhas também, não sei se vai fazer diferença Ah, vai, cara, você tem que pegar aí pra poder completar o XP, mas é difícil pegar tudo, cara, elas caem muito longe Agora eu peguei tudo, tá aí, ó, pegamos XP É, a roxa não dá muito XP não, 4 mil e pouquinho, mas tudo bem, é o que temos pra hoje Vamos lá, próxima moeda roxa, vou dizer onde tá, vamos tentar pegar, beleza, vamos lá Muito bem, galera, muito bem, estamos chegando aqui na segunda moeda Acho que é mais fácil vir decolando aqui, vir voando, né, do que 20 carros, tava muito longe Resolvi, é melhor entrar e sair de novo e mostrar pra vocês onde é Fica aqui nessa coordenada, olha Coordenada, isso aqui é, é 6 Coordenada é 6, fica bem ali, dá pra vir daqui de cima já Só chegar aqui e pegar a criança, tá aí, ó Você pode jogar na equipe do mundo também que funciona, beleza? Tá aí, ah, tem que pegar tudo, né, pra poder pegar o XP Essa aqui não é só pegar a moeda não Opa, peguei tudo, se você pegar todas Aí, peguei todas e subi de nível, show de bola Bom, espero que tenha ajudado vocês a achar as moedas pra ganhar a XP mais facilmente e rápido, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar, no próximo vídeo eu vou mostrar então as outras moedas As outras moedas que são 3 moedas azuis e 4 moedas verdes Talvez eu já tenha pego alguma verde, porque a verde é um pouco mais fácil de você achar Talvez alguma azul também, mas vou mostrar pra vocês a localização dela, beleza? Se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais Se inscreve no canal, se inscreve no canal e deixa o like Deixa um comentário também, valeu padrão, achei as moedas Valeu, um abraço, até o próximo vídeo Fui 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 Fui